Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Munhoz, eu sou oncologista clínico especialista em tumores de pele e sarcomas e consultor científico do Instituto Oncoguia. É um prazer estar com vocês falando sobre um subtipo raro de sarcoma, que é o tumor estromal gastrointestinal, também conhecido como giste. Os sarcomas são tumores de partes moles, bastante incomuns, existem mais de 90 tipos deles. E que somados não perfazem muito além de 1% ou 0,5% dos tumores dos adultos. E o giste é um sarcoma que acontece especificamente no trato digestivo, ou seja, em qualquer porção que se estende aí desde esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, até o reto. Mais frequentemente ele nasce ou no estômago ou no intestino delgado. Esse é um tumor que tem origem nas células que são consideradas o marca passo do aparelho digestivo, ou seja, estruturas do sistema autonômico que são responsáveis pela movimentação do intestino e que se transformam nesse tumor que é o giste, o tumor estromal gastrointestinal. Não tem muitos fatores de risco claros para o tumor estromal gastrointestinal. Em algumas condições ele vem associado aí a síndromes hereditárias, a síndromes predisponentes, ou seja, alterações no DNA que passam de geração para geração e que aumentam o risco de desenvolvimento do giste. Exemplo, a síndrome do giste familiar, uma outra doença que se chama neurofibromatose tipo 1. E por fim, a síndrome de carne extratarques, que tipicamente se associa a um subtipo incomum de giste que acontece em idades bastante precoces e que vem acompanhado de alguns tumores dos nervos chamados paraganglionas. A verdade é que em muitos cenários o giste ele é identificado acidentalmente e ele pode ter um crescimento mais lento ou um crescimento mais rápido. Tumores que crescem mais rapidamente ou que já estão numa fase um pouco mais avançada podem causar sintomas às custas, por exemplo, do sangramento para o intestino, como anemia, como fezes escurecidas, nos casos de tumores mais altos, eventualmente vômito com sangue, em algumas situações mais avançadas, quadros até de obstrução intestinal. Mas como mencionei anteriormente, muitas vezes o giste ele é identificado no exame de rotina. Muitas vezes ele cresce por baixo da membrana que reveste a parte interna das estruturas do tubo digestivo. Então é o que se chama de uma lesão crescendo abaixo da mucosa. E aí uma biópsia revela então o diagnóstico de giste. E muitas vezes o giste também é identificado no exame de imagem de rotina, eventualmente uma tomografia de abdome, uma ressonância, um ultrassom. E a verdade é que não se define o diagnóstico de giste sem uma análise de uma biópsia, de um exame anatomopatológico. Mas aí vem um detalhe importante. Diferentemente de outros tumores, é ideal que não se viole a cápsula do giste através de uma biópsia pela pele, por exemplo. Muitas vezes a gente faz um ultrassom para biopsiar um gânglio, para biopsiar algo no fígado. Esse cuidado no giste deve ser importante para que a gente não faça o mesmo procedimento como nessas outras situações. Então idealmente, ou se faz uma biópsia do giste por endoscopia, seja endoscopia alta ou endoscopia baixa, se for um tumor mais baixo. Ou então, se existe uma suspeita, em muitos casos se parte para uma cirurgia primária. O que é isso? Você faz um exame de imagem, conversa com o radiologista, ele te fala que aquela imagem é sugestiva então de um giste, e aí em conversas com o cirurgião se planeja uma cirurgia para retirada completa do tumor. A partir daí é feita uma análise para entender o comportamento do giste. Existem alguns fatores que nos ajudam a entender se esse giste tem uma chance maior ou menor de voltar. E a partir disso, se pode pensar num tratamento preventivo com drogas-alvo. E o giste é um capítulo interessante da oncologia porque ele serve de protótipo para o que se conceitua como terapia-alvo. Ele é o carro-chefe, talvez, da medicina personalizada com o uso de drogas-alvo em tumores sólidos. Porque na enorme maioria das vezes, o giste ele cresce às custas da ativação de vias que vêm por mutações que são bem conhecidas. Vias essas que podem ser bloqueadas com drogas-alvo. Então, uma enorme parcela de casos, existe uma mutação, uma alteração no DNA do tumor e um gene que se chama kit. Essa mutação ativa um interruptor que pode ser desativado com o uso de uma droga-alvo. E o precursor, o carro-chefe no giste, é uma droga-alvo que se chama imatinib, que pode ser usada tanto como preventiva no contexto em que você tem um giste operado de alto risco. E tem alguns fatores como tamanho, localização, presença ou ausência da mutação naturalmente, mas também contagem de mitoses de células proliferando e alguns outros fatores que nos ajudam a entender o risco e aí selecionam pacientes para usar o imatinib preventivo. Naturalmente, o giste, como qualquer outro tumor, ele pode ser diagnosticado também em fases mais avançadas, quando já tem metástases. E nesse contexto, os mesmos tratamentos também são extremamente eficazes, como por exemplo, com o imatinib. Existem outras drogas que podem ser consideradas, existem outros subtipos de giste que não tem a mutação do kit, tem mutações em outros genes ou em outras vias que estão associadas ao crescimento do tumor e que também podem servir de alvo para tratamento. Hoje nós temos aí pelo menos cinco drogas aprovadas em diferentes países para o tratamento do giste em diferentes linhas. E drogas essas associadas a respostas bastante pronunciadas e duradouras. Então, mesmo o giste avançado, é uma doença tratável e que pode ser controlado por um período bastante longo. Então, esse é um resumão daquilo que a gente tem do giste. É uma doença que, de fato, vem evoluindo no seu tratamento às custas do conhecimento dos mecanismos moleculares desse tumor, mas é importante lembrar que, como tudo em oncologia, quanto mais cedo feito o diagnóstico, maior a chance de cura e que muitos gistes podem ser tratados exclusivamente com cirurgia. Continue acompanhando o conteúdo aqui no Oncoguia e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma